E olha só, em Prudente, um dilema envolve a educação municipal. 360 professores temporários podem perder o emprego e comprometer o ensino dos alunos. Isso porque o contrato deles venceu em maio e um projeto da Prefeitura para estender o prazo foi rejeitado pelos vereadores que consideraram o projeto inconstitucional. Nas escolas municipais, as aulas seguem normalmente, mas há um clima de apreensão no ar. Com o contrato de professores temporários vencido desde maio, muitos pais temem pela continuidade pedagógica dos filhos. É, complica, né, os estudos dela, né, aprendizagem. As crianças também, né, que se apega demais, as professoras, e os professores também que estão na metade do ano, às vezes poderia ter prolongado pelo menos até o final do ano, né. Os 360 professores do Ensino Infantil e Fundamental I foram contratados para substituírem os efetivos. Eles já tiveram uma prorrogação do prazo em maio do ano passado. O Executivo tentou na Câmara uma segunda renovação, mas o projeto de lei encaminhado foi considerado inconstitucional e arquivado. O prefeito fez um decreto de lei que teria uma revisão, criou uma comissão de estudo e teria uma revisão que iria nos apresentar algum projeto em novembro. Nós já estamos em junho, quando veio, já veio um projeto inconstitucional para ser aprovado. Então, a Câmara está isenta de qualquer tipo de culpa, né. Houve alguma coisa, passou o tempo, não perceberam. Logo que a Câmara rejeitou o pedido e decidiu pelo arquivamento, os professores organizaram um protesto. Foram para a frente do Ministério Público pedir apoio. Os profissionais alegam que devem continuar no cargo até o fim do período letivo, em dezembro desse ano. Conversar para ver como que vai resolver isso da melhor forma possível. Nós não queremos perder nossas salas, não é justo com nossas crianças, né, perder-se todo esse trabalho pedagógico, esse planejamento. Os professores e setores jurídicos e de educação da Prefeitura conversaram com a promotoria. O Ministério Público informou que entende que não se deve prorrogar contratos provisórios. Mas se manifestou também com relação aos alunos, que não podem ter prejuízos pedagógicos por conta dessa situação. E por isso, vai se reunir amanhã com o Legislativo Municipal para avaliar o caso. Segundo a Secretaria de Educação, 60 professores que passaram no concurso público serão chamados. Mas ainda assim, depende dos temporários, para repor faltas e desvios de função. Nós ontem fomos conversar com a promotoria, a promotoria se propôs a conversar com os vereadores para conseguir entender qual é o obstáculo e para a gente chegar num consenso e resolver essa situação. E acredito que até segunda ou terça-feira da semana que vem, esse problema já esteja resolvido. A gente gostaria que os pais ficassem tranquilos e os professores também, que continuassem as aulas normalmente, porque a gente já tem um caminho a percorrer. É isso que se espera do poder público. O que chama a atenção em toda essa história é que o poder público sempre deixa aos 48 do segundo tempo para tentar resolver alguma coisa. Está na prorrogação e eles estão tentando ali empurrar com a barriga. Tinha que ter visto isso antes. Foi prorrogado no ano passado, aí no mês de maio, tentou nesse tempo para conseguir resolver. Por que até agora não o fez? Por que não buscou uma solução? Tem que chegar a barrar ali na Câmara dos Vereadores? Tem que parar no Ministério Público para tentar solucionar? Está faltando gestão na Prefeitura de Presidente Prudente. Está faltando acompanhar de perto toda a movimentação quando o assunto é educação municipal. A gente sabe que tem que ficar em cima. A molecada não pode ser prejudicada. Não pode ter aula aí comprometida por conta desse embrólio administrativo que está aí se arrastando há um bom tempo imprudente. Prefeito aí, Nelson Bugalho, tem que ficar atento. Cobrado o secretário de Educação também, justamente para tentar pôr um ponto final nessa história e da melhor maneira possível, viu?